E comece a festa! O início de uma nova vida pra nós Algo com mais chifras O início de uma nova vida pra nós O início de uma nova vida pra nós Isso sim, foi um grande casamento Ah, é? Espera o tempo Eu protegei pra dia e de momento do governo Estou certo Não vai ficar 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 Obrigado.